Olá, aqui estamos nós de novo. Um vídeo dessa vez sobre organites, um detalhe bem interessante que eu observei nos últimos tempos e gostaria de compartilhar. Existe um aspecto dos organites que normalmente as pessoas não estão comentando, não estão observando essa possibilidade. A partir do momento que você tem o seu organite, seja numa estatuazinha moaí como essa, seja uma pirâmide, seja uma medalha, alguma coisa assim, se estabelece uma sintonia sua com o objeto. Certo? Suas energias entram em contato com as energias que o organite está emitindo. Normalmente as pessoas pensam que o organite vai trabalhar e vai oferecer a energia dele no ambiente, à medida que a gente entra em contato, que a gente toca, que a gente está ali presente. Essa é uma realidade, realmente acontece isso. Mas, como a energia que o organite emite não está presa ao tempo e espaço, o que acontece? Em qualquer lugar que você estiver, em qualquer momento que você estiver, você pode se conectar com o seu organite e trazer aquela energia que está sendo gerada lá na sua casa para onde você está. Isso é basicamente um comando mental. Não há muito segredo, você não precisa ir para um lugar, separar, descontar, não. Simplesmente feche os olhos ou se concentre um pouquinho em um ponto qualquer do céu ou um objeto na sua mesa, alguma coisa assim. E, mentalmente, você vai visualizar o seu organite pessoal, que deve estar em casa, provavelmente, ou no carro, na bolsa, né? E vai absorver naturalmente as energias que estão geradas por esse organite. Ou seja, nós não temos essa barreira de espaço, né? De casa, trabalho, de carro, em casa, alguma coisa assim, ou de uma cidade para outra. Não, em qualquer lugar que a gente estiver no seu organite, você consegue se conectar com ele e puxar as energias que você precisa. Ao invés dele estar gerando as energias e deixando no ambiente, né? Para casa, para alguma coisa assim, para a sua sala, para o seu quarto, você vai estar direcionando essas energias para você mesmo, em qualquer lugar que você esteja. O que acontece também com relação a isso? Quando você tem o organite em casa, ele vai estar lá transmutando todas as energias, certo? Não só a energia negativa, problemática, alguma coisa assim, não. Qualquer energia que entra no campo de atuação do organite, ela é transmutada. Ela é purificada, ela é equilibrada, ela é despolarizada. Todo aquele processo que o organite faz de liberar uma energia de boa qualidade. Então, é uma energia mecânica. Aquela vibração da geladeira, muito interessante, coloca o organite em cima da geladeira. Aquela vibraçãozinha da geladeira que o motor faz, seja a parte mecânica de vibração, né? Que ele emite, seja a parte de frequência de 60 Hz ali, que ele emite também na parte de funcionamento. Tudo isso é energia que o organite absorve e trabalha. Ok. Então, ele está lá absorvendo e soltando energia na sua cozinha. Legal. Ele vai limpar as energias que estão nas paredes, grudadas, né? Miasmas antigas, energias antigas de discussões, de dificuldades que se grudam nas paredes e que ficam incomodando. As emissões eletromagnéticas ali do micro-ondas e algum outro aparelho eletrônico. Tudo isso está sendo absorvido, purificado. Essa energia que está sendo liberada vai ficando pelo ambiente, vai se espalhando ao redor conforme vai necessitando. Vai reagindo também com a energia que está no ambiente. Mas, fica lá, disponível. Ou seja, você pode e deve utilizar essa energia através desse contato, essa sintonia mental que você estabelece. E trazer para você essa fonte de energia que está lá, que é sua. Ok? Então, eu digo que vocês precisam experimentar, que as pessoas precisam experimentar essa forma de conexão e essa forma de aproveitar a energia que o organite vai estar oferecendo. Senão, ela acaba... Não digo que seja destruída, desprezada, inutilizada. Não, mas ela fica sem muita utilização pela consciência. E é um recurso que nós precisamos, né? Quanto mais a energia tiver para trabalhar, para fazer as nossas coisas, para nos elevar, melhor. Uma pergunta interessante com base nisso. Bom, se eu consigo me conectar com a minha organite em casa e pegar a energia para mim, legal, eu posso me conectar com a organite da minha mãe, do meu irmão, do meu pai, o Atul, etc. Pode, você pode tentar fazer isso. Se a organite da pessoa, a pessoa deixou ela, abandonou ela, não está usando conscientemente, não estabeleceu esse vínculo, essa sintonia, o que ocorre é uma sintonia entre a energia da organite e a energia da pessoa. Então, se alguma dessas pessoas não fez esse trabalho de se conectar, para aproveitar a energia, ela não vai estar lá disponível. Ético, não ético, moral ou não moral, não vai depender de você. Ninguém vai policiar, ninguém vai saber. Então, aí cada um vai poder ver o que vai querer fazer. Só que como isso é uma atividade que demanda uma certa consciência, um pouco de energia da nossa parte, em nos concentrar, em lembrar de fazer isso, eu creio que dificilmente as pessoas vão querer roubar a energia das organites alheias. Acho que não é o caso. Até porque as pessoas que recebem as organites, ou que conhecem as organites, têm a sua. Têm a sua organite, certo? Então, elas vão se conectar com essa organite. Ocasionalmente, uma imagem de uma organite aqui, outra ali, a pessoa vai se conectar lá, ela vai estar disponível, não tendo uma sintonia com ninguém, vai fornecer energia, e logo depois a coisa entra no ritmo. E à medida também que a gente começa a aproveitar essas energias que as organites oferecem, esse tipo de atitude de pegar mais o daqui e o dali, acaba se dispersando, a gente acaba conseguindo se focar em coisas mais interessantes do que essa. Certo? Então, vamos aproveitar melhor essa energia que as organites estão gerando para a nossa evolução, para o nosso crescimento. E não simplesmente deixar a energia para casa, para os animais que estão ali, ou para o jardim, alguma coisa assim. Tem que existir essa energia que vocês têm lá nas suas organites, para vocês mesmos, para vocês poderem crescer melhor. Precisa estabelecer essa sintonia, né? Se você chegar em casa, pegar o organite na mão, né? Carro com o organite na mão, ou ficar aplicando alguma técnica meditativa próxima da organite, também, ou começar a fazer a questão da programação, tem vídeo sobre programação, o vídeo da programação você estabelece uma sintonia com aquele cristal que está aqui dentro da organite. Mesmo esse moai, lá dentro tem vários cristalzinhos que estão funcionando, fazendo o organite trabalhar. Então, você começa a programar esse cristal, você começa a se sintonizar com ele. Então, você estabelece um vínculo entre a organite e a pessoa. Certo? E esse vínculo não está limitado ao espaço-tempo. Em qualquer lugar que você estiver, em qualquer situação, você pode lembrar e puxar. No caso das pirâmides, é interessante, eu tenho uma experiência legal com elas, que constantemente me vem a pirâmide na mente. E ela, às vezes, vem pequenininha, e vai crescendo, ela toma todo o meu corpo, às vezes, toda a casa, ou todo o ambiente que eu estou. Então, de uma forma etérica, de uma forma energética, eu me conecto com essa pirâmide e eu começo a receber os benefícios dela, mesmo não estando na presença. Certo? Um detalhe também, a respeito disso, é a questão de adaptação energética. Se a gente começar a puxar muita energia da organite para a gente mesmo, para o nosso benefício, às vezes, podem surgir algumas situações em que isso nos sobrecarrega. Isso gera uma crise de cura, que a gente chama também, uma purificação. Ou seja, acontecem situações dentro da gente, acontecem coisas dentro da gente, emoções vêm à tona, lembranças vêm à tona, que são um processo de purificação. Então, a gente pega e faz o quê? Simplesmente deixa aquilo sumir. Nas terapias com reiki, eu costumo mencionar muito isso, um aspecto de bolha. Quando a gente tem uma vivência negativa, ou às vezes mesmo uma vivência positiva muito intensa, que causa alguns problemas depois, às vezes a gente esconde isso, guarda isso pela gente. Soterra, bem no fundo, para não lembrar mais, para não pensar mais daquilo. Só que simplesmente esconder lá embaixo do tapete, os ossos do armário, não resolve. Porque aquela energia continua lá, continua pressionando a gente, só que a gente não tem consciência. A gente sabe que tem alguma coisa incomodando, mas não sabe o quê. Tem alguma coisa perturbando, mas eu não sei o quê, minha vida está tranquila, está normal, não aconteceu nada essa semana, mas estou com sentimento. Por quê? Porque é algo que foi guardado há muito tempo, está lá e está querendo sair. À medida que a gente começa a trabalhar com reiki, e no caso com os organites, essa energia estagnada, problemática, ela começa a ser purificada. E chega um momento que aquela energia precisa sair. Então, é como se surgisse uma bolha que vem lá no fundo do nosso ser e vem assomando a nossa consciência. Às vezes a gente lembra exatamente o que é, a gente sabe exatamente o problema, a gente sabe o que está acontecendo, e às vezes é só uma sensação, uma angústia, uma tristeza, um sentimento de melancolia, mas aquilo vem na consciência e vai embora. A bolha cresce e estoura e some energeticamente. Se a gente segurar, a gente vai sofrer um pouquinho mais, vai se incomodar um pouquinho mais. Certo? Esse é um trabalho que vai ocorrer com os organites com o tempo. Você vai começar a se purificar. A energia doente não vai ser apenas para repor fisicamente ou para tranquilizar o sono. Não. Tem mais aspectos envolvidos. Estabelecendo essa conexão presencial, tocando na pirâmide, mexendo com ela e purificando a gente, é o começo. Uma segunda etapa é essa conexão mental de começar a aproveitar essa energia em qualquer lugar que a gente esteja. Certo? Vamos aproveitar. Está disponível, né? Obrigado a todos. Obrigado.